Na última debate na Record, a senhora mandou o seu ex-marido, Robaina, me procurar em pleno plenário que eu estava, me pedindo por favor que não fizesse a pergunta última senhora, porque a senhora queria perguntar. A Marina está aqui em uma denúncia, só não tem palavra. A senhora disse, sabe o quê? Eu vou perguntar a ela questões econômicas tão importantes para o Brasil, o tanto que você defende. E você veio para algo que não tinha respeito, que nós tínhamos apalavrado. Me diga se você será presidente sem palavra também. Levi Fidelix, eu nunca rompi nenhuma palavra contigo, agora tu apavorou, chocou, ofendeu e humilhou milhares de pessoas com aquele teu discurso homofóbico, que incitou o ódio e mais, incitou o direito de uma suposta maioria enfrentar os direitos de uma minoria, Fidelix. Isso já no passado aconteceu. Isso foi, resultou na escravidão, resultou nos mais diversos tipos de genocídio, resultou no holocausto, Levi. O teu discurso de ódio é o mesmo discurso que os nazistas fizeram contra os judeus. É o mesmo discurso que os racistas fazem contra os negros. Mas o racismo hoje, felizmente, já é crime. Por isso, tu não poderias ter dito o que tu disseste em relação aos negros. Mas tu te encoraja de acusar homossexuais, transexuais, lésbicas, travestis? Porque, infelizmente, a homofobia no Brasil ainda não é crime. Mas nós estamos lutando lá na Câmara Federal, Jean Wyllys, Chico Alencar, Ivo Valente, os nossos deputados, estão batalhando para que a homofobia seja crime, para que pessoas que façam um discurso como o teu saiam algemadas. E era assim que tu deverias ter saído daquele debate, algemado diretamente para a prisão, porque o teu discurso foi ofensivo. E eu reforço aqui, tu devias pedir perdão para os milhões de brasileiros que tu ofendeste e que tu atacaste a dignidade deles. Candidata Luciana Gerro, mentira sua, porque em nenhum momento eu fiz apologia ou pedi, está lá o meu discurso para todo mundo me ver. Em nenhum momento pedi que as pessoas atacassem alguém, muito pelo contrário. É o meu legítimo direito de defender a família, defender o povo e apenas isso. As pessoas façam do seu corpo o uso que queiram. As pessoas têm seu livre-arbítrio. Agora, o meu legítimo direito de expressar, direito de expressar, a minha posição cristã, católica especialmente. Cristã, porque também evangélicos acompanham a minha linha de pensamento. Exatamente é dizer o que eu penso, o que eu, exatamente, consagrar na Constituição Federal. A família. E não estimulei nada. Você que turbinou no Twitter o tempo todo para me incriminar. Mentira sua. Cristãos, evangélicos, espíritas, qualquer pessoa de qualquer religião ou mesmo ateus, não compartilham do seu discurso de ódio, Fidelis. E é justamente por isso que foi tão criminosa a suspensão do programa de combate à homofobia nas escolas que a presidenta Dilma fez, por pressão da bancada fundamentalista no Congresso Nacional. Ela desistiu de levar para dentro das escolas esse debate sobre homofobia, para que nós não tenhamos mais adultos como o senhor Fidelis, que pensem dessa maneira e que destilhem esse ódio. E nós tenhamos crianças que tenham a educação para tolerância e para não discriminação. Essa é a luta do PSOL. Termina assim.